Música Chegou a força e a beleza e mandade sagrada do caminhão real brilhando no astral do Terra Xamã na cidade de Juquitiba, São Paulo, Brasil aonde estarei conduzindo no dia 17 de setembro às 18 horas a cerimônia o despertar da primavera e você meu convidado especial já entre em contato, já faz a sua reserva pois as vagas são limitadíssimas essa cerimônia antecede a cerimônia do próximo sábado que é a cerimônia oficial do dia 24 de setembro de iniciação da Sagrada Tradição Xamanismo Ancestral e que marca na nossa agenda o Festival da Primavera e você não pode perder esse momento a gente sabe que logo depois do inverno do frio, da introspecção vem o momento de celebrarmos através do Festival Sazonal que é o equinócio da primavera o retorno do equilíbrio do sol, da lua, do dia e da noite e você não pode estar fora deste momento sagrado você que é estudioso, praticante do xamanismo te encontro por lá um beijo no seu coração e até breve vamos juntos cantar com a força do Gavião Real Jaiahoo! 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 Obrigado.